Os policiais contam com quatro quadriciclos, três lanchas, dois botes e nove motos aquáticas. Os equipamentos são utilizados para reforçar a segurança no mar e nas praias. Na medida em que nós estamos no mar, cuidando da inibição do crime ambiental, qual seja a pesca ilegal, nós também inibimos crimes comuns, pelo fato de sermos salivitários, estarmos com o nosso brasão, nos equipamentos, e nós não podemos nos omitir ante o cometimento de algum crime ou até a iminência de acontecer. Todos os dias, milhares de baianos e turistas utilizam embarcações na Baía de Todos os Santos. Pescadores e barqueiros também estão se sentindo mais seguros com a presença constante da Copa, companhia de polícia de proteção ambiental da PM. Para mim está funcionando legal. Eu não tive necessidade ainda nenhuma. e peço a Deus que nunca é de tempo para ele se aproximar de mim, mas eu acho legal.